Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que eu li durante o mês de novembro. Eu não consegui cumprir toda a minha TBR, mas eu fiquei feliz com o resultado das minhas leituras. Eu consegui ler bastante, até consegui ler alguns livros grandes. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, clica ali embaixo no botão inscreva-se, também ative o sininho. E pra ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, não esqueça também de clicar em gostei ali embaixo. Lembrando que todos os livros que eu mencionar aqui, os links pra compra deles na Amazon vão estar ali embaixo na descrição do vídeo. E se você comprar esses livros ou comprar qualquer coisa pelos meus links da Amazon, você me ajuda muito, muito, muito. Porque eu vou ganhar uma pequena porcentagem de comissão em cima da sua compra, sem que você gaste nada a mais por isso. Também te convido a conhecer o meu projetinho do Catarse, vai estar ali embaixo na descrição. É um projetinho onde a gente tem leituras conjuntas, grupo de leitura, vídeos antecipados pros apoiadores, enfim, vários benefícios bem legais. E me apoiando no Catarse, você me ajuda a conseguir continuar produzindo conteúdos aqui pra vocês. Então, bora lá pras leituras do mês. Eu comecei o mês terminando de ler Feita de Fumaça e Osso. Já tem um vídeo aqui falando sobre esse livro, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem quando terminarem de assistir esse vídeo aqui. E Feita de Fumaça e Osso era um livro que eu tava gostando bastante. É um livro YA, onde a protagonista foi criada por quimeras e ela roubava dentes fazendo missões pra eles. E aí ela descobre algumas coisas sobre o passado dela, sobre a vida dela, que eu achei que mudou totalmente o plot do livro. A autora mudou muita coisa ali. A escrita começou a ficar chata, a história começou a ficar chata e o livro me decepcionou muito, muito, muito. E eu acabei dando duas estrelas pra ele. Pra saber mais, vai ali nos cards. Depois eu li o livro da leitura conjunta do projeto do Catarse, que foi O Príncipe Cruel. Os apoiadores do Catarse escolheram, dentre uma votação que a gente fez, escolheram pra gente ler O Príncipe Cruel, que é o primeiro livro da trilogia O Povo do Ar. Gente, eu amei esse livro, eu dei cinco estrelas e eu favoritei. Eu amo a Holy Black, né, minha autora favorita, mas nesse livro aqui ela arrasou demais. A gente tem aqui três irmãs que elas vão pro reino das fadas por alguns motivos lá, algumas coisas que aconteceram. E duas delas são humanas e uma delas é fada. Esse povo das fadas inclui elfos, inclui gnomos, trolls, enfim, vários seres fantásticos. E tem aquelas cortes com monarquias e tal. E é um livro muito, muito legal. Ele tem bastante mistério, bastante ação. É um livro cheio de acontecimentos. As fadas são completamente cruéis e eu amei, amei demais, demais esse livro. E eu já aproveitei pra emendar a continuação, que é O Rei Perverso. Esse segundo livro aqui que todo mundo diz que é muito melhor. Eu também dei cinco estrelas e favoritei. A trama fica de um jeito aqui. Que, nossa, gente, acontece tanta coisa legal, tanta coisa incrível dentro desse reino. Coroas caem, novos líderes aparecem. A protagonista tem um papel muito, muito importante aqui. E isso é muito legal de ver. Tem muitas intrigas políticas dentro desse reino das fadas. Pessoas querendo pegar a coroa, sabe? E todo esse universo mesmo das fadas, como elas enfeitiçam as pessoas. É tudo muito legal, tudo muito incrível. E tudo muito bem construído e bem elaborado pela Holy Black. E eu amei demais essas duas leituras. Eu li também Marcados, que é um trailer nacional do autor Caio Rossan. Eu li através do Kingdom Unlimited. É um livro que tá disponível lá no Kingdom Unlimited. E esse livro é um thriller muito, muito incrível. Onde a protagonista, que é uma protagonista negra. Aqui também a gente tem vários personagens negros e personagens de outras etnias também. A gente tem bastante representatividade dentro desse livro. E nele, a Kalila, né? A nossa protagonista, se muda junto com a mãe dela pra uma nova casa. Que é onde o tio avô dela morava. Onde ele foi assassinado. Tem um motivo aí bem misterioso por ele ter sido assassinado. E a Kalila consegue uma bolsa, de uma forma meio misteriosa até, numa nova escola. Que é uma escola muito renomada lá da cidade. Onde ela vai morar. E a gente vai conhecendo os colegas dela, dessa escola. E eles têm alguns mistérios também bem bizarros. E pessoas começam a morrer. Pessoas dessa escola começam a morrer. Vários assassinatos começam a acontecer. Até suicídios, assim. Então é um thriller que, em alguns momentos, ele é até um pouco apavorante, sabe? Deixa a gente muito, muito nervoso. E os mistérios vão sendo resolvidos de uma forma muito legal. O autor vai jogando pistas desde lá do começo. Pra gente tentar descobrir o que tá acontecendo. São pistas que você pode pegar ou não. Se você não pegar, você só vai saber no final e você vai ficar mais chocado ainda. De que ele deixou tudo ali na sua frente. E você não viu, você não percebeu, sabe? É um livro realmente muito, muito bom. Esse thriller, ele é um livro único, né? Não tem continuação. E ele é bem curtinho também. Tem pouco mais de 240 páginas. Então dá pra ler muito rapidinho. Se você tá procurando um livro pra ler no Kingdom Unlimited. Um livro pra dar uma passadinha de tempo. Um livro pra ler rápido. Um livro pra ficar imerso. Pra realmente gostar. Recomendo demais. Marcados. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Falando em mais detalhes. Sem dar nenhum spoiler, claro. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Que o vídeo tá muito, muito legal. Além de que o vídeo também é uma publi, né? Então vou lá dar um apoio aqui pro Booktuber. Ainda no Kindle, eu li A Herdeira. Que é o primeiro livro da série Cailion, da Tatiana Duran. Apesar de ele ser o primeiro livro de uma série. Ele pode ser lido como um livro único. E ele é um livro de fantasia misturado com ficção científica. Onde a nossa protagonista descobre que ela é a herdeira de um povo de outro planeta. E que ela tem alguns poderes. Nesse planeta existem pessoas que conseguem controlar o fogo, a terra, o ar e a água, né? Os quatro elementos. Uma coisa meio avatar, a lenda de Aang, assim. E é muito legal como a autora descreve tudo isso. Descreve todos esses poderes. E nesse planeta, as rainhas é que comandam. Então a gente tem um protagonismo feminino muito grande nesse livro. A gente tem personagens femininas bem desenvolvidas nele. Tem também amizades femininas, sabe? Bastante girl power. Além de, claro, intrigas políticas, né? Por reinos também. Então isso é muito legal. Como a autora vai descrevendo cada um desses locais, cada um desses reinos. Onde eles controlam esses elementos. É muito legal conseguir realmente ficar muito imerso na história. A história também tem um pouquinho de romance. Pra quem gosta de romance. O romance foi um pouquinho rápido, assim. Um pouquinho lento. Acontece umas questões de luto ali. Que eu achei que a protagonista poderia ter um luto maior. Mas em meio a tantas coisas que estão acontecendo na vida dela. Tantas mudanças. Eu entendo ela ter essas atitudes. E é um tipo de protagonista que ela luta pras coisas mudarem, sabe? Então nesse planeta, apesar de eles terem alta tecnologia, terem naves espaciais e tal. Eles têm costumes retrógrados. Que fazem a gente ficar muito indignado. E a protagonista vai muito atrás disso. Ela luta por isso, sabe? Então é muito legal. Não é aquele tipo de protagonista genérica. É aquele tipo de protagonista que não aceita as coisas erradas. E que vai atrás pra tentar melhorar e tentar mudar as coisas. Eu amei demais isso. Eu achei, assim, é muito, muito incrível. E é um livro que também tá disponível no Kingdom Unlimited. Então quem assina o serviço pode aproveitar pra ler lá também. E por fim, nas lives que a Patrícia Lima fez no canal dela e me convidou. Eu li Dama da Meia-Noite. Que é o primeiro livro da trilogia Os Artifícios das Trevas. Esse é um livro que eu gostei muito. A gente tem um plot aqui de assassinatos acontecendo. Que envolvem o assassinato dos pais da Emma Casters. Eu não sei como que pronuncio o nome dela. Que é uma caçadora de sombras lá do Instituto de Los Angeles. E a gente tem também aqui Romance Proibido. Além de muito mais os feiticeiros e desse universo dos caçadores de sombras. A gente tem também um foco muito grande no povo das fadas. E eu gostei muito disso porque eu tava bem naquela vibe de fadas por causa de O Príncipe Cruel. Então eu adorei ler isso daqui. Só que eu acho que o livro é muito, muito grande. Muito lento. Eu acho que demora muito pra acontecer as coisas. E realmente começam a acontecer coisas lá pra página 300, 350, por aí. Então eu acho que a autora enrolou demais aqui. E tem um personagem que no começo do livro ele é muito, muito insuportável. Eu não aguentava mais esse personagem. Eu só ficava... Meu filho, vai embora, morre, sei lá, qualquer coisa. Só some da minha frente porque eu não te aguento mais. Então é um livro que eu acabei dando quatro estrelas. Pra mim não é, assim, um dos melhores da Cassandra Clare. Mas eu gostei bastante. Foi muito legal voltar pra esse universo dos caçadores de sombras. E eu tô louco pra ler o segundo volume, que é O Senhor das Sombras. Vou ver se eu leio ele ainda no mês de dezembro. Não esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho também pra receber as notificações. Sempre que tiver vídeo novo por aqui. Não esqueça também pra me ajudar. Clique em gostei ali embaixo. Isso vai ajudar muito, muito, muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, lembrando que o meu link tá ali embaixo na descrição do vídeo. Vocês me ajudam demais quando compram qualquer coisa pelo meu link. E se vocês quiserem conhecer meu projetinho no Catarse, também tá ali embaixo na descrição. Agora, em dezembro, a gente tá realizando a votação pra ver qual livro que a gente vai ler na leitura conjunta. Então se você tá procurando aí uma leitura conjunta pra participar, já vai ali no Catarse, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nos valores, nos benefícios. Tem coisas bem legais, recompensas bem legais. Além de que isso vai me ajudar demais. E pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, que são arrobaLuckFishers. Eu sempre tô bem ativo por lá, sempre conversando bastante com vocês por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau!